Senhor Olando Lero! Amado mestre, aqui estou eu, generoso oráculo de seres profundos, oráculo que espanja cultura, oráculo que assopra sobre mim os ventos do saber. Falai! Olando Lero é um dos personagens da Escolinha do Professor Raimundo, interpretado por Rogério Cardoso na série original. A participação do personagem dá-se da mesma forma que com a maioria dos demais alunos da Escolinha. O professor o chama para responder uma pergunta. E responda! Quem matou John Lennon? Amado mestre... O que foi que eu disse? Perguntei quem matou John Lennon. Meu Deus, foi isso que eu ouvi. Mataram! Não! Não! Mataram o Lelê! Após ouvir a pergunta, que geralmente não sabe a resposta correta, Rolando Lero conta alguma história. O que é o Lelê? Mestre, se é verdade, mataram o Lelê? É, mataram. Meu Deus, é tão jovem. Meu jovem, desculpa a minha emoção. Falei na semana passada. Contorna a pergunta e a devolve para o professor, tentando sensibilizá-lo com dramaturgia. Ele me ligou, pedindo para eu descolar para ele, um boquinha do rock. E eu ia descolar. O João Lennon queria uma boquinha no rock. Ele e Tim Maia, os dois. Eu acho que o Tim Maia, eu nem entendo, de vez em quando aparece. Mas o João Lennon está morto há 10 anos. O professor, um pouco impaciente, resolve dar uma dica e diz a primeira sílaba da palavra, que é a resposta. Ele foi assassinado por um ma... 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 Mas ele sempre interpreta mal e completa a palavra com uma resposta errada. Marimbão de fogo. Só pegou o marimbão de fogo, fez voar o marimbão de fogo. Do Maranhão até Nova York, como a caixa rolando lá. Em cultura popular brasileira, advogados levam fama de falarem demais e tentarem enrolar outras pessoas com discursos cheios de palavras pomposas e vazio de significado. O discurso de Rolando Lero tem exatamente a mesma característica. Ele dispõe de um vocabulário rebuscado e elitizado, mas que demonstra ser pobre de conhecimento. Seu discurso é uma tentativa de ludibriar o professor. Você precisa nomear o assunto. O John Lennon foi assassinado por um maimia, um lunático, como saiu de seu prédio, hoje um tristemente célebre edifício da Cota. Se você curte o personagem Rolando Lero e outros personagens da escolinha do professor Raimundo, não esqueça de se inscrever em nosso canal Eu Amo a História e conferir na nossa playlist As Melhores do Rolando Lero, outros episódios inesquecíveis do personagem mais engraçado da escolinha. Eu Amo a História e conferir na nossa lista.